Música Nos dias 4, 7 e 9 de agosto, os olhos do mundo mais uma vez estarão voltados para a Arena da Amazônia. Oito seleções mundiais que vão participar das Olimpíadas no Brasil também passam pela capital amazonense, uma das sedes do torneio olímpico de futebol. As delegações vão ficar hospedadas neste resort Cinco Estrelas, um dos hotéis mais luxuosos de Manaus. Os jogadores serão divididos em três alas com 150 apartamentos como este. O quarto possui 10 metros quadrados com guarda-roupas, duas camas e um banheiro privativo. Em cada apartamento devem ficar hospedados dois atletas. Daqui eles vão poder ter o contato direto com a natureza, basta abrir a janela. Para atender bem as delegações, o Comitê Olímpico Internacional exigiu que o hotel dispusesse de conforto e segurança. E enquanto os jogadores estiverem hospedados, todos os corredores vão ter pelo menos cinco agentes de segurança. E a exigência do COI não é só essa. Nós já temos um cardápio pré-pronto, mas o Comitê Olímpico repassou algumas solicitações das delegações com relação a glúten, lactose. E aí, é claro que nós vamos procurar cumprir a risca. Cada delegação vai ter o seu próprio salão para estar efetuando as suas refeições, café, almoço e jantar. As primeiras seleções já devem chegar no final do mês e os jogadores não podem deixar de curtir as belezas naturais daqui. Olha só o que eles vão apreciar bem de perto, um lago com as famosas tartarugas da Amazônia. E se depender do conforto e tranquilidade, os atletas vão sair daqui bem satisfeitos. Legenda Adriana Zanotto